Nós reduzimos, nos últimos 12 anos, quando iniciou o governo Lula, as taxas de juros para o custeio eram para o médio produtor de 8,75 e para o investimento também de 8,75 e alguns programas, os principais programas de investimento chegando até 10,75. No ano passado, nós conseguimos reduzir ainda mais a taxa de juros, passando para 3,5% no caso da armazenagem, no caso de investimento para aquisição de equipamentos, tratores, colheitadeiras, também dentro do PSI a 3,5% e esse ano nós reativamos o Modern Frota, que é uma demanda do setor, reduzindo inclusive a taxa de juros de 5,5% para 4,5%. Hoje o seguro agrícola está contemplando 10 milhões de produtores, 10 milhões de hectares e 80 mil produtores. Quer dizer, há 7 anos atrás nós não tínhamos nada. Esse ano nós vamos contemplar 10 milhões de hectares e contemplar 80 mil propriedades. Mas qual é a possibilidade da produção? Se pegar o montante segurado por hectare, hoje nós temos uma produção de 58 milhões de hectares, ou 10% está sendo segurado com subvenção do governo federal. Não está no momento que a CNA está aí com 50 mil? Nós temos o seguro agrícola para as regiões prioritárias, onde nós temos mais problema na questão de clima. Você acompanha isso, o seguro é mais forte no Paraná, no Oeste Catarinense, no Planalto Gaúcho, onde tem mais problema do clima. O outro seguro que nós entendemos que é um seguro renda também é a comercialização, o apoio à comercialização. Por exemplo, no Mato Grosso, no ano passado, o preço do milho, nós tivemos um excedente, vocês da imprensa acompanharam, teve um excedente, derrubou o preço do milho abaixo do preço mínimo e o governo fez a equalização do frete, no escoamento do frete, investindo mais de 480 milhões de reais, principalmente onde tem problema de logística. Eu não estou conseguindo ouvir, desculpe. O aumento foi... O aumento da taxa de juros? Olha, a taxa Selic aumentou de 7,5% para 11%. Nós tivemos divergência com o Ministério da Fazenda e a gente convergiu num ponto de 1%, tendo em vista que, mesmo aumentando 1% em alguns programas, mais importante se diga, não são em todos os programas, que aumentou o 1%. Se fizer uma comparação com o passado, ainda é melhor em função do aumento da taxa Selic. O que o governo vai gastar para atualizar o valor de todas as taxas? Isso é muito relativo, mas o governo do Tesouro vai gastar bastante, cerca de 7 a 10 bilhões de reais. Obviamente que isso depende da elevação da inflação. Com certeza, muito mais, muito mais, porque a taxa Selic aumentou e também o montante financiado é muito mais alto. Passou de 136 para 156 bilhões de reais. Como tem justificado que o Ministério da Fazenda para diferenciar as negociações? Não, as negociações não foram dificultadas. A proposta do Ministério da Fazenda, porque tem um custo para o Tesouro Nacional e é compreensível, é para que a gente aumentasse mais a taxa de juros. Nós conseguimos convergir num patamar razoável, mostrando tecnicamente que a produção é muito importante para a economia do país. E o ponto final, quem definiu foi a Presidenta da República. Em todas as demandas, a Presidenta da República ficou a favor da produção. É importante que se diga isso. Mas, por isso, qual foi? A taxa Selic, principalmente. A taxa Selic passou de 7,5% para 11%. O poder frota, ele está parado há três anos. E estava financiando, estava em vigor, mas ele estava financiando só máquinas usadas, com taxas de juros de 5,5%. A demanda do setor é para que ele fosse reativado e fosse incorporado novos itens financiados, como, por exemplo, equipamentos novos, tratores, colheitadeiras, plantadeiras, enfim, estruturação para equipamento nas propriedades. Foi incorporado e foi baixada a taxa de juros de 5,5% para 4,5%, que é um avanço extraordinário. Eu não estou ouvindo. Pelo contrário, a pecuária foi atendida no Plano Safra, e esse caso que aconteceu da vaca louca no estado de Mato Grosso, um caso, demonstra exatamente a robustez da defesa do governo federal e também do estado de Mato Grosso em detectar e imediatamente tomar todas as providências e constatar que o caso foi atípico. Então, isso acabou nos fortalecendo. Em menos de 30 dias, nós fizemos isolamento, nós rastreamos todas as rezes que conviveram com essa reis que foi sacrificada, que foi confirmada e foi feita em 49 rezes e todos eles dando negativo. Mostra exatamente que a sanidade do nosso país está funcionando, tendo em vista que casos atípicos podem acontecer e é normal que aconteça em todos os países. Nesse caso foi genético, tendo sido comprovado o caso atípico. Olha, eu fiz uma reunião com todo o setor do etanol no estado de São Paulo, logo que nós assumimos. Alguns assuntos estão sendo tratados no Ministério de Minas e Energia e outros assuntos que são relacionados à política agrícola foram, inclusive, equacionados. O principal deles foi a renovação do programa ProRenova, que é para investimento e também para custeio, para ampliação e recuperação dos canaviais. A presidência do Novo Sérgio acabou de dizer para a gente que não é contra a produção de transgênero. Como é que a produção de transgênero está sendo tratada nesse plano agrícola? Com todo carinho. A biotecnologia é importante para a produção mundial. O Brasil avançou depois que nós conseguimos implantar principalmente a soja transgênica e o milho transgênico. Primeiro que você usa menos agrotóxico, bem menos agrotóxico. E você consegue aumentar a rentabilidade e a produção por área plantada. Então, o governo tem dado uma atenção toda especial, não só no transgênico, mas no acesso à inovação tecnológica. O programa Inovagro, que é um programa de acesso à inovação tecnológica, nós temos muitas tecnologias disponíveis hoje no mercado, mas que, infelizmente, ainda não está conseguindo ser incorporado por alguns produtores. Eu vou citar entre eles, o Inovagro é para financiar ordenhadeira, para melhoria dos estábulos, para melhoria dos módulos de produção da avicultura, da suinocultura, principalmente na região sul do país, onde os produtores de média e pequeno porte começaram lá na década de 80 e depois a avicultura se estendeu para o centro-oeste. O centro-oeste é moderno porque foram construídos agora. E nós temos, principalmente no sul do país, módulos de produção que precisam ser incorporados novas tecnologias. Esse programa foram com taxas de juros de 3,5%, agora passou para 4%, com 3 anos de carência e 10 anos. Isso demonstra exatamente que o governo está preocupado em oportunizar aos nossos produtores para que possam incorporar novas tecnologias disponíveis no mercado. E também demonstra exatamente a evolução da nossa produção. Nós passamos de 96 milhões de toneladas de produção para 196 milhões de toneladas, dobrando a nossa produção e aumentando somente de 42 milhões de hectares para 58 milhões de toneladas. É um crescimento diário de somente 42% e aumento da produtividade, quase dobrou. Com esse que nós lançamos, esse plano safra, a nossa previsão bem conservadora que está na apresentação é 200 milhões, bem conservadora. Nós temos uma expectativa, inclusive, o Ministério da Agricultura, inclusive, superar os 200 milhões de toneladas. Inclusive, no complexo soja, talvez a gente possa passar de segundo para primeiro lugar na produção mundial. Respondendo à pergunta do médio produtor, é uma determinação da Presidente da República e nós entendemos também, enquanto ministro, junto com a nossa equipe, que o médio produtor é que precisa ter mais guarida por parte do governo federal. Nós ampliamos os recursos do Pronamp em 26%, passando para 16 bilhões de reais, tanto no custeio quanto na comercialização e, principalmente, também nos investimentos, com o produtor e com taxas de juros de 4,5%, flexibilizando, inclusive, o acesso a esses créditos. No Nordeste, nós estamos avançando muito através dos programas já existentes. Se você pegar a região do Matupiba, que vai colher esse ano, passar de 4 milhões de toneladas para 6 milhões e meio, nós temos programas específicos, como é o caso do abastecimento de milho. Nós passamos, na venda balcão da Conab, de 18 mil atendentes para 280 mil atendentes e também com taxas diferenciadas, taxa de juros para o Nordeste. Não, os números mostram. Teve algumas dificuldades que nós, o Ministério da Agricultura, assumimos. Passou de 18 mil atendentes para 240 mil atendentes. Nós levamos para o Nordeste, no último ano, 1 milhão de toneladas de milho. Isso mostra exatamente o quanto evoluiu. 1 milhão de toneladas é muito milho e muitos que estão sendo atendidos. Obviamente que tem algumas dificuldades na distribuição, tendo em vista que você vai lá para o semiárido, precisa ter internet, precisa emitir nota fiscal. Tem algumas dificuldades, sim, que nós reconhecemos, mas avançou e muito e com certeza a grande maioria está sendo atendida. Olha, no ano passado nós agimos e vocês da imprensa acompanharam de forma bastante firme. muitas moléculas foram liberadas para ferrugem, o decreto emergencial para helicoverpa. Infelizmente tem alguns casos, como é agora, o Ministério Público entrou e suspendeu o decreto emergencial que nós, eu tive uma reunião na semana passada, o nosso jurídico com o ministro Adams, para nós entrar com recurso para derrubar, eliminar. Infelizmente a legislação hoje ela é conflitante e isso é o papel do Congresso Nacional de flexibilizar. Mas nós estamos dentro do Ministério da Agricultura e quando eu assumi o Ministério, na época como secretário e agora como ministro, nós estamos tendo uma posição muito firme para defender a liberação desses defensivos. E como é que nós estamos fazendo isso? Construindo um debate técnico muito forte com a Anvisa e com o Ibama, deixando de lado a questão ideológica, indo para a prática, fazendo uma discussão e argumentação técnica para a liberação e tem dado resultado. A estiagem é um fator que acontece, é normal, nós tivemos uma estiagem no estado do Paraná e no Goiás também, que derrubou um pouco a produção de soja, da soja e também do milho. Mas vocês estão acompanhando que os levantamentos da Conab, as projeções da Conab, mostrou em janeiro 193 milhões, em fevereiro recuou para 187 milhões e agora está reagindo de novo, tendo em vista que o fluxo, a produção ainda está acontecendo, principalmente a segunda safra. Nós temos uma previsão de 191 milhões de toneladas com a possibilidade de aumentar ainda mais em função agora, diferente da safra normal, do clima ser favorável. Se você pegar na região do Mato Grosso do Sul, no Goiás, mas principalmente no Mato Grosso, as chuvas estão se estendendo e nós estamos, com a bênção de Deus, recebendo chuva fora um pouco da janela prevista. O que pode, talvez, no próximo anúncio de safra da Conab, é ter uma alteração positiva no sentido de passar de 191 e aumentar um pouco a produção. Refaz a pergunta que eu não ouvi. Olha, vocês acompanharam aí. Eu sou ministro da Agricultura e faço interação com a oposição, situação e o plano safra foi apresentado pelo Ministério da Agricultura com a demanda do setor e conseguimos dar fluxo a essas demandas e a presidenta incorporou isso no plano safra. Não é verdade isso que tem vínculo eleitoreiro nisso. Pelo contrário, se vocês pegarem no ano passado, nós avançamos de forma significativa. Os recursos, nos últimos 12 anos, eles passaram de 20 bilhões para 136 bilhões de reais. Então, isso está acontecendo de forma gradativa. Não tem absolutamente nada a ver com a questão eleitoral. Isso, a Frente Parlamentar da Agropecuária, que tem vários deputados de oposição, participaram da discussão, da elaboração, as entidades de classe, a representação da agroindústria. No ano passado, é importante se diga, foram vendidos 83 mil equipamentos agrícolas, passando de 62 mil para 83, um incremento de 19 mil equipamentos gerando emprego, renda. Isso no ano passado, que não foi ano eleitoral. É justo que esse ano, com a evolução da produção, aumenta o crédito, aumenta o recurso para comercialização, para custeio e investimento dentro de um programa de política macro do Ministério da Agricultura. Ministro, a revitalização do Modern Frota é uma resposta à desaceleração do PSI? Não, não é isso. É uma demanda, inclusive da BIMAC, é uma demanda, inclusive, também da Frente Parlamentar da Agropecuária. A revitalização do Modern Frota, a reativação e a revitalização do Modern Frota, ele é importante porque ele é um programa instituído em lei. Então, ele vai continuar no ano que vem. Se o PSI continuar ou não, nós queremos um programa específico que continue funcionando para investimento para a agricultura brasileira. E é por isso que ele foi, a proposta foi incorporada e foi atendida pela Presidente da República. Olha, nós disponibilizamos no ano passado 133 bilhões de heredas. Nos primeiros 10 meses, já foram acessados pelo produtor brasileiro e cooperativas 127 bilhões de reais. Então, demonstra que o que a Presidenta prometeu está sendo cumprido. Nós devemos, se continuar nesse ritmo, ultrapassar ou aproximar dos 150 bilhões de reais. Então, os recursos, se gastar tudo, pode gastar que tem mais. Se gastar tudo, há uma possibilidade de esse dinheiro não ser todo esgotado? Não, ele vai gastar. Na linha que está vindo, nos 10 primeiros meses, foram acessados 127, dos 136 disponibilizados. Se continuar nessa média, nós vamos nos aproximar de 150 bilhões de reais. 150? 150. Já é dinheiro a mais para o governo? É, vai ser... Exatamente. Vai passar de 136 para 150 bilhões. Última, pessoal. E se o Ministério do Ministério da Agricultura, a gente não pode ser obrigatório. Então, ele tem que ser opcional para o produtor. Mesmo subvencionado, em partes, 60% com recurso do Tesouro Nacional, ele tem que ser uma opção para o produtor. Porque tem regiões do nosso país que não precisa de seguro agrícola. O Banco Central voltou atrás? Voltou atrás. Ele iria entrar... É uma decisão do governo. É uma decisão do governo. Ele iria entrar em vigor a partir do dia 1º de julho. Foi prorrogado para 1º de julho de 2015. Ok? O Banco Central voltou a partir do dia 1º de julho de 2015.